Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nalangovski e sejam muito mais do que bem-vindos ao vídeo de retorno da loira canhota. Finalmente Brasil, eu estou de volta! Vim aqui pra contar pra vocês o que que rolou, por que que eu sumi, onde que eu estava, será que eu fui abduzida pela Shadowland? Mas primeiramente eu gostaria de agradecer aos 40 mil inscritos que alcançamos aqui no Youtube e aos mais de mil seguidores que alcançamos lá na roxinha. Gente, eu não sei nem o que dizer pra expressar o que eu tô sentindo, porque eu nunca imaginei que eu ia passar de 500 inscritos nessa minha vida, entendeu? Eu precisava conhecer pelo menos 500 pessoas, né? Isso na minha cabeça. E bem no fim, a gente tá aqui, não é mesmo? E claro, já faz bastante tempo que eu comecei aqui a vida gravando vídeos, mas é uma sensação muito louca e eu só tenho a agradecer o carinho que vocês enviam, os comentários, as mensagens que vocês estavam enviando, querendo saber, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Por que que você sumiu, meu Deus do céu? Então, gente, muito, muito obrigada pelo carinho. Vamos contextualizar vocês aqui da história. Pra isso, a gente vai voltar lá pra janeiro de 2022, quando eu peguei Covid pela segunda vez na minha vida. Como já era a segunda vez na vida e até então eu já tinha tomado duas doses da vacina, estava positiva de que tudo ia dar certo. Hoje em dia, por exemplo, já tomei até a quarta dose, então estou o mais blindada possível. Fiquei de quarentena em casa, afastada do trabalho, quietinha no meu quarto, assim ó, sem contato nem com quem mora aqui dentro de casa, pra ficar bem quietinha no meu canto, como qualquer ser humano deveria fazer, né? E foi aí que o pudim desandou. Desde que eu criei o canal, eu tô o tempo todo com aquela pressão na minha cabeça de que preciso fazer coisa pro canal. Podia estar, por exemplo, de folga, um feriado, algum tempo livre que eu poderia, sei lá, aproveitar pra um momento de lazer. Eu tava na cabeça de que eu precisava fazer roteiro, que eu precisava editar o vídeo, que eu precisava pesquisar coisas pro canal. Então, eu podia me desligar de outras partes, mas do canal mesmo, desde que eu comecei, eu nunca tava desligada. Mesmo nos momentos de pausa do canal, eu ficava com aquela pressão de, putz, você não tá fazendo, mas você deveria estar fazendo, e aquela cobrança, cobrança, cobrança o tempo todo. Só que dessa vez do Covid, foi diferente. O que que eu pensei? Pô, vou dar uma pausa aqui do trabalho e da casa também, né? Não podia transitar aqui dentro de casa. Vou dar uma pausa com o canal também. Eu não vou me culpar por não estar pensando em nada no canal, vou ficar esse tempo aqui que eu tô me recuperando do Covid, vou ficar sem fazer nada, 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 nada. Eu, basicamente, comia, dormia, tomava banho, né, obviamente, e jogava Stardew Valley, se eu não tivesse me sentindo muito mal. Foi só o que eu fiz nessa semana. Eu não sei qual é a realidade da sua vida, mas quem me conhece no dia a dia sabe que eu sou o tipo de pessoa que gosta de resolver de 4 a 5 rolês ao mesmo tempo, com a exigência de que todos eles saiam bem feitos, sabe? Então eu tenho um nível de autocobrança bem alto. Provavelmente um caso pra se conversar na terapia, provavelmente. Mas, enfim, nessa semana eu me permiti não me preocupar com essas coisas, desligar realmente, entendeu? Coisa que nunca fazia. E vou dizer pra vocês que ficar nesse 100% sem fazer nada, assim, né, fazendo só alguma coisa que eu tivesse afim, foi algo muito bom e que eu só percebi que eu precisava daquilo quando eu consegui fazer isso, entendeu? Antes eu achava que era, tipo, perca de tempo, que eu não tava aproveitando o meu tempo direito, descansando, que eu tinha que estar fazendo alguma outra coisa produtiva. Ok, tinha me recuperado 100% da Covid, voltei pro trabalho e tava considerando voltar com o canal também. Só que foi aí que eu comecei a me questionar sobre várias coisas. Será que era isso que eu queria pra minha vida? Será que os meus vídeos faziam diferença na vida das pessoas? Será que alguém ia ligar se eu não voltasse com os vídeos? Será que eu não tava perdendo tempo da minha vida gravando, editando, procurando conteúdo? Será que eu deveria continuar com o canal? Nossa, gente, foi daí, ó, só a ladeira abaixo. Eu fiquei zero vontade de voltar com o canal. E, inclusive, nessa época, eu considerei, de fato, em acabar com o canal. Mas teve um ponto muito positivo nessa minha parada com o canal, porque foi aí que eu comecei a olhar pra outros lados e percebi que eu tava deixando a minha saúde de lado. Eu tava vários quilos acima do meu peso, tava ali, ó, com o pezinho já na obesidade, não fazia exercício, tava bem sedentária. Isso não tava sendo legal pra minha saúde de forma nenhuma. Eu comia coisas demais e coisas que não eram saudáveis. E foi nessa que eu tirei esse tempinho livre, que eu não tava mais dedicando pro canal, pra cuidar de mim, pra pensar na minha alimentação, pra aprender como que o corpo absorve os nutrientes, porque eu sou desse tipo de pessoa. Eu gosto de entender o processo pra poder botar ele em prática. Então eu fui atrás de entender como o corpo funciona, por que que tal comida é saudável, por que que tal comida não é tão saudável, é por que que tem dieta que funciona, tem dieta que não funciona, o que é dieta, enfim. Eu fui pro campo nutricional ali apenas como uma entusiasta. Resumindo, fui em busca de uma vida mais saudável, tanto em exercício quanto em alimentação. Eu não vou falar tudo que eu aprendi aqui, até porque seria irresponsabilidade da minha parte, né? Eu não saber explicar tão bem quantos profissionais da área. Mas com essa pegada mais saudável, eu decidi que eu iria pro trabalho andando de bicicleta, pra otimizar tempo, fazer exercício com frequência. E essa é uma ideia muito legal. Até você entender que eu trabalho a 15 quilômetros da minha casa. Ou seja, 15 pra ir, com 15 pra voltar, seriam 30 quilômetros por dia. Atualmente, eu já tô acostumada e não chego tão morta em casa. Mas no começo foi puxado. Eu chegava em casa, só queria jantar, tomar banho e dormir. Não restava energia, sabe? Pra eu ir pesquisar sobre um conteúdo, pra gravar alguma coisa. Isso colaborou pra volta do canal ficar pra mais tarde ainda. Enfim, no meio de todo esse período parado do canal, ainda teve perda de parente próximo, teve crises existenciais, teve semanas intensas no meu trabalho. Então, tudo isso ajudou a volta do canal ficar pra mais tarde. Mas, finalmente, chegamos agora aos episódios atuais dessa novela, que é a minha vida. E o que acontece? Eu vou ser sincera. Eu fiquei por muito tempo evitando de ler os comentários que vocês mandaram, tanto no Discord, quanto no Instagram, quanto nos comentários do YouTube. Porque eu sabia que, assim que eu lesse, eu ia querer voltar com o canal. Mas talvez não fosse o momento ideal pra voltar, sabe? E, fora isso, ainda teve as conversas com o Dark, que o Valtimeu Dark vem. Muito obrigada, Dark, porque você não desistiu de mim. Conversas com ele, que daí eu via, cara, eu tenho que voltar. Mas agora sim, pessoal. Agora eu vou voltar. Oficialmente estou arregaçando minhas mãozinhas e voltando a vida ativa nessa loucura que é o YouTube. Mas eu vou voltar aos pouquinhos, tá? Vou voltar com os vídeos semanais aqui no YouTube. Aqui sim, vou voltar na normalidade de dois vídeos por semana. Mas lá na roxinha eu vou voltar aos poucos. Não vou voltar já, vou voltar em breve. E vai ser aos pouquinhos, porque eu vou ter que encaixar tudo na minha vida, que em um ano a nossa vida muda bastante. Então eu vou voltar principalmente com os vídeos e com as lives aos pouquinhos. Mas uma coisa que eu já quero deixar bem clara desde o início é que agora vai ficar bem separadas as coisas. Vídeos aqui, alguns shorts. E lives, gameplay, só lá na roxinha mesmo. Não vou mesclar as duas coisas. Não vou trazer gameplay da roxinha pra cá. Só se for algo bem editado e que fique um vídeo curto. Até pra não me atrapalhar com o algoritmo do YouTube, etc. Eu quero fazer as coisas certas. Então por isso, vídeos bem longos e gameplays, exploração e assim de jogo. Vai ficar tudo na roxinha. E vídeos de conteúdo, com curiosidades e shorts. Só aqui no YouTube. O canal vai vir com novos jogos aqui. Além do nosso amadíssimo Don't Starve. Então eu peço que, por favor, vocês deem uma chance pra esses jogos também. São jogos legais. Serão tutoriais. E, claro, vai vir uma galera nova também aqui no nosso canal. Mas vocês que já estão aqui, por favor, se vocês não conhecem o jogo que eu for trazer aqui, deem uma chance. Vai que ele vira o jogo favorito de vocês, né? Nunca se sabe. Ou se você já conhece, indica pros seus amigos. Por favor, me ajudem nesse retorno aqui ao YouTube. Teremos tutoriais de Stardew Valley. Teremos tutoriais ainda de Don't Starve. Que tem muita coisa de Don't Starve pra trazer. Além das próprias atualizações deles, né? Talvez teremos Hogwarts Legacy, se tudo der certo. Enfim, vai ter bastante jogo aqui. Vai ser bem focado em tutorial e dica e etc. Então eu espero muito que vocês gostem. E que vocês recomendem também esse canal loirístico pros seus amigos. Gente, aproveita esse tempinho agora pra ir aqui nos comentários e escrever o nome de algum jogo de simulação, RPG, sobrevivência, enfim. Algo que se enquadra nisso que você gostaria que eu trouxesse tutoriais aqui no YouTube. Pode ser algum jogo que você já até conhece e quer me ajudar a mandar dica pras pessoas. Pode ser um jogo que você gostaria de entender melhor pra poder jogar melhor ele. Fica a seu critério. Escreve ele aqui que eu vou dar uma lida em todos. Muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui. Por favor, deixem o like pro YouTube entender que o canal tá vivo de novo. Tá de volta ativa. E se você ainda não for inscrito, se inscreva porque vem muita coisa boa por aí. Você não vai querer perder. É isso, gente. O retorno é oficial. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!